Oi, olá, olá, gente! O evento foi cancelado, mas olha, a loja está com o café pra vocês. Quem veio, tá? Quem apareceu aqui hoje, a loja que me avisou que ia ter o evento no Espaço Oriente, que é a Sandy Plus Size, está com tudo aqui gostoso pra receber vocês, receber quem veio, café, coxinha, bolo, tudo uma delícia. Essa loja Plus Size, super linda, moda boutique, tecidos maravilhosos, até veio a modelo hoje pra fazer os vídeos, os stories, as dancinhas. Olha, esse macacão está 100 reais. Quanto tá mesmo, macacão, esse? Quanto tá mesmo, esse? 100, né? 100 reais. Lindo, lindo, lindo. Queridas seguidoras, assistam um pouquinho os anúncios pra me ajudar no YouTube, pra me interesse salário. Ó, a modelo tá se arrumando ali. Olha esse macaquinho que lindo, eu já mostrei esses dias, acho que eu mostrei ontem, né? Tem pantalona, tem blusa, tudo de boutique mesmo. Deixa eu mostrar pra você, querida. Vem cá. Olha, modelo, uma das modelos da loja, usando um macaquinho, também na faixa de 100 reais. Esse aí é um pouquinho mais, acho que é 110. Olha, ele amarra ali, faz um lacinho. Olha como veste bem, todo de lastex nas costas. E ela tá lindíssima. Olha que roupa linda. Obrigada. E a outra modelo tá se arrumando ali, acho que não vai dar pra mostrar. Dá um tchauzinho de novo. Ela tá vestindo esse macacão aqui, tá se arrumando lá pra vestir. E esse aqui. Tá? Então, gente, não teve o desfile, mas a loja tá super receptiva pra quem vier, tá? Todas as lojas aqui. Espaço Oriente, super lindo. Logo, logo, acho que vai ter evento novamente, tá? É porque a youtuber, a influencer contratada não pôde vir, tá? Então, por isso que não houve. Ela avisou em cima da hora. Aqui o cartão da loja. Se inscrevam no meu canal. Compartilhe, dê like, gente. Estou dependendo de vocês assistirem também. Um pouquinho dos anúncios pra mim ter renda no YouTube. Beijos, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.